Olá, meu nome é Manoela, eu tenho 10 anos, sou da equipe Alianse e eu vou contar um pouco pra vocês como é minha trajetória de competição. Silvia, pera, pera. Cadê o carisma? Eu não consegui falar isso. Eu tenho carisma, só que eu não tenho a palavra. No meu primeiro campeonato, o brasileiro, a minha academia foi lá me assistir. Ainda não tinha o treino de competição, mas eu já estava preparada. No meu segundo campeonato, começou a ter o treino de competição. Aí eu senti que eu melhorei bastante em questão do meu psicológico, porque meus professores me ajudaram, meus pais. Oi, meu nome é Maria Eduardo, treino na ANSIMOL, que eu tenho 11 anos. A experiência de treinar treino de competição é bem legal, porque você consegue evoluir mais. E o treino de competição me deixou menos nervosa nos campeonatos. Esse último campeonato que eu lutei, eu senti bem menos nervosa do que eu senti antes. Como que a competição vem mudando sua vida? Melhor falar do que eu mesma é o meu professor Marquinhos. Pronto. Melhor falar de eu mesma é o meu professor falar melhor pra vocês. Melhor falar... Eu vou criar estrava língua. Melhor falar de eu mesma é o meu professor Marquinhos. Nossa! Meu nome é Roku Magnolo Fares. Eu já treino Jiu-Jitsu faz um ano e cinco meses. Desde que eu comecei, tipo, eu comecei em novembro de 2022. Eu lembro que eu brigava com todo mundo, brigava com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. No treino Jiu-Jitsu eu comecei a ficar mais calmo, mais relaxado. Eu ficava, tipo, cansado e ficava feliz que eu fazia alguma coisa de legal, né? Daí comecei a fazer o treino de competição. Meu Jiu-Jitsu melhorou. Eu lembro que eu não conseguia, tipo, nem chamar pra guarda, passar. Não conseguia fazer nada. Eu vi que meu Jiu-Jitsu melhorou e eu aprendi uma posição nova, chamada Deep. O meu sonho dentro do Jiu-Jitsu é me tornar campeã mundial, abrir uma academia e ser professora. E isso me ajuda bastante, porque como os meus amigos têm basicamente a mesma coisa, isso me ajuda. Eu tô sentindo que eu tô me esforçando bastante nesse processo. Agora é tentar me esforçar mais ainda, que é duro, é sofrido. Tem que treinar bastante. Eu tenho um conselho pra dar, é nunca desistir dos seus sonhos.